Você sabia que se você se acalmar, tiver uma respiração mais controlada, ou mesmo praticar yoga, meditação, você melhora a qualidade da sua pele e de algumas doenças de pele? É isso mesmo, vários estudos já mostram que muda seu estado inflamatório, você diminui a sua inflamação corporal quando você adquire essas práticas para o seu dia a dia. Legenda Adriana Zanotto